Aí ó Piazara, até eu fiquei de cara agora, hein? O Gabrielzão deu um lanche pro cara aí, ó. Como que é? Temos juntos, né? Quando a gente é abençoado... Tem que abençoar alguém aqui, senão a vida não entra. Nada de desgraça pra gente. Isso que é da hora, hein? E ó, merece, né? Você tá doido. Aí, gurizada. Boa tarde pra nós aí, ó. Tava do Mujer. Canal Matheus Hortaliças. Esqueci o que eu ia falar. Daí, mano, o Vitinho tá aí, ó. Iliro e cospiar. Iliro e cospiar. O Gabrielzão ali. Esse. Esse cara. Bora. Aí, ó. Esse aí é o qualificado, o motor aí, o motor novo do Mercedão. Tão junto. Tá fazendo esse asa comigo. Vai dar um grau no caminhão agora. E vamos se animar, né, Piazara? Podemos parar. Mandei fazer as caixas novas aí, ó. Olha lá as caixinhas novas, olha lá. Vamos ver ali. Olha aí, ó. Cê tá doido. 40, ó, Piazara, aquela caixinha dessa aí, ó. Faço com o velhinho do Seas, olha lá. Quem faz Seas ali, Curitiba ali, tá ligado. Fizemos só 300 caixinhas, só pra... Pra puxar uma verdura. Tá feio, amor de soquinha, meu Deus do céu. E eu não cuido mais de nada. E aí, hein, Gabriel? Veja daí, aperta essas lâminas. É bom ver a gafa desse grau, né? Aham. Então beleza. Vai dar um grau na mula. A hora que eu tiver... É que eu tô ruim dos truques. A hora que eu tiver com dinheirinho, eu vou pintar esse baú. Dar um grau nela. Cê tá doido. É, o ronquinho do 366 não tem pras ideias, hein. É o que liga. Problema do Gabriel é que ele acelera muito esse caminhão, hein, cara. Sabia? Ele gosta de ouvir o roncão. Ele é de buia. Olha lá. É os gorilas, é? Ei, mori, sacou, né? Olha lá, bichão. Agora eu tava falando com o Vitinho aí, ó. O bagulho é o seguinte, né? A gente tenta aí, ó. Igual eu aí, ó. Tentando, tentando o ano inteiro. E tentando esse negócio de caminhão pra viajar, coisa arada. Não deu em nada. Só tomei no rabo. Aí, aí os outros vinha e falava, pô, mas você tem o caminhão, o caminhão parado não dá lucro. Mas pelo menos o caminhão tava aqui. Tava bem aqui, ó, parado. Tava vendo. Aquela coisinha linda. Não me dava lucro. Me dava um pouco de gasto, mas agora deu bem mais gasto, né? Motor, isso, aquilo, né? Isso que tava trabalhando. Isso que tava trabalhando, cara. É difícil. E... Mais uma hora vai dar certo. É. E o que que eu vou fazer, então, piazada? Vocês só aguardem. Eu vou pegar, vou... Aquele cavalinho trucado que eu tenho, vou montar pra mim. A carreta que o velho me enganou lá, que tá com o motor estourado. Lá eu vou trocar no cavalinho, eu vou trocar numa carreta. Porque eu tenho dois cavalinhos, né? Então, o cavalinho e o toquinho eu vou trocar na carreta. E vou ficar com o conjuntinho. Opa! Aí o que que eu vou fazer? Vou vir ali no Daniel. Vou botar setenta molas atrás da carreta. Aí segura. Aí segura o badanãozão lá, mulher. E daí não vai viajar. E que cê dane? Vimentar esse Brasil. Ah, vamos viajar. Ah, fazer o que a gente gosta, né, cara? A gente tá vivo e não sabe quando vai morrer. Fica aí preso por causa de... De dinheiro, de querer mais, isso e aquilo. Eu vou viver, vamos viver. Vou pegar a minha carreta aí, ó. Pegar meus baculizinhos lá, colocar, sumir. Se mandar aproveitar que eles são pequenininhos, eu vou viajar. Viajar, é o que liga. É o que liga. Vamos lá. E aí, Moriçocona. E aí, Moriçocona. Ah, nenê. E aí, ó. Tamo indo pro... Pro Cezão. Tá aí o Gabrielzão. Eu tô meio dormindo, hein. Tem o bonete, vai com nós hoje. Vou ensinar ele, ó. Pra trabalhar. E aí, mulher. E aí, mulher. E aí, eu tava com o bonete. Partiu o Cezão, então. Tá tudo escuro. Que liga. Ninguém vê nada. Ó o carrão aí, ó. Cê tá doido. O pretinho passado. Eu tô dormindo ainda. Tá tudo escuro. Aí, ó. No grau. Já é. E vou meter marcha. Aí, ó, Grisada. Chegando aí. Tá doce a asa. Agora vai ter que colocar um caboclo no baú, porque tem umas leis que eles fazem aí que não podem entrar três pessoas dentro da gabine. Não, não entendo por quê. Aí, Grisada. Ok, bora. Que boa não é boa. Então vai lá. Quem que vai? O habilitado? O habilitado é melhor. Deixa eu fechar aqui. Daí fecha lá. Então, Piazada, é uma lei que tem aí que não pode. Tem vez que até dois na gabine não podem, se não tiver na carteirinha. É um saco. Cê tá doido. Essa fila aqui que eu tô é pra nós produtor lá. Tem que... Que vende. Quem é comprador, vai pra boxe e já entra do lado ali, já entra direto. Quer dizer, quem vai descarregar no boxe tem que dar nota ali. Só que não é tão enrolado. Aqui é mais... Agora é bem na hora que os produtores começam a chegar, né? Então, a gente chega meio junto, né? Daí por isso que dá essa fila. Aí o carinha da portaria não vence ali pegar... Pegar nota. Aí é os boxe, ó. Começa do 1, esse pavilhão aqui. Tipo, tem vez que eu vou falar pra você o número e tem vez que eu vou falar o nome do boxe, tá ligado? Se eu falar boxe 1, é... É esse daqui, ó. Ah, é bem louco aqui, Pia. É só trabalhando pra ver mesmo. E daí eu vou falar o nome do boxe, ou o número, no caso. Desse tem que achar o caminhão na frente, tá ligado? Tipo, eu vou falar assim, ah... Digamos assim, ah, é aquela HR ali, ó. Eu vou falar assim, ah, é uma HR na frente da cancha, na frente do ginásio, do joga-bola. Aí você já vai tá ligado. O ginásio é aqui, você vai procurar a HR. Aqui é o Aru, o que que fala, ó. Aqui é o box 30, ali. Ali onde o Mercedão azul tá ali, ó. Ali é a tela do Dior Seu. É cheio de nome aqui, tá ligado? Olha, é o Mercedão, hein. Esse cara aí é gente boa, hein. O Pátio, o Pátio é lá embaixo, lá, ó. Aí você tem que procurar a placa do caminhão e entregar a verdura no caminhão. Aqui daí é as pedras aí, ó. A minha é a 104 hoje. Aqui é no primeiro pavilhão, aqui. Olha, lá em cima tem umas praquinhas. É, quer ver? Aqui, ó. Tá vendo em cima, ó lá? Ó lá, o número 11. Consegue ver ou não? Não sei o que é. É, porque o meu trampo aqui, ele é bem louco, porque geralmente aí a piazada, ele vem, é... Encosta no box, deita, vai dormir e os caras descarregam, depois eles amuntam no caminhão e vai pra outra viagem. E eu não, eu chego aqui, espero um pouco, tem que fazer a banca, tem que ficar vendendo, ficar cuidando do chapa pra entregar, pagar a chapa. A gente paga pedra também, daí... Lá por umas 10 horas, ela vai embora. A vantagem aqui é perto, né? Daí, tipo, igual o cara que viaja, ele tem desvantagem porque é longe, né? Daí, ele vem. É. Aí, a piazada, tô... Aí, ô bonete, tô explicando pra ele como que funciona aí. Ó essa caixinha novinha, como ficou bonita, ó. Bancona, agora ficou top. Explicando pra ele como que funciona, né? Que tem os lugares, né? Igual eu falei já hoje, né? Aí eu vou falar a placa do caminhão. Ele vai ter que tirar, achar a placa do caminhão e entregar a mercadoria. Depois eu vou tentar explicar melhor aí, que eu não sei explicar muito bem. Nós estamos ensinando o bonete, ele quer virar ceiazira agora. É, porque o bichinho tá pra frente. Aí, ô carrão do pirata. É qualificado, moriçoca do bicho, hein? Cê tá doido, olha. Chama. É o ceiazão, né? Aí, negada, ó quem tá aí no ceiazão aí, ó. O famoso Lenão da Fifi, né, Lenão? É, Lenão. E aí, tá em qual grupo agora? Nem, não sei nada. Saiu? Virou piseira? Virou piseira. Melhor, né? Tá louco, esse negócio de grupo é só pode se incomodar. E esse daí, Piazado? Tá do Lenão, tá no ceiazão. Aí, Piazado, terminemos aí o trampo. Tá do bonete. Pega o bonete, suou, oi? O chapa é demais, cara. Perdi umas gordurinhas. Foi bom. Daí o chapa nosso derrubou a caixa em cima da caminhoneta. O cara cobrou duzentão. Daí, bichão. Duzentão pra arrumar lá. Aí, vamos ver o que vai dar aí. É complicado, tem que prestar atenção. Agora já era aí, ó. Tudo vaziozão já. Já vendimos. Olha lá. Agora a Muriçocó tá no talento. O Gabriel deixou no talento. Olha lá, Muriçocó. Pretinho passado. Tá meio judiada a bicha, hein? Tá valendo. No grau, no grau. Viemos no grau hoje. Cê tá doido. É, os guris da CEASA. Bora então, Biazaro. Fazer um ar na mula e tchau. Só precisa da caixa. Dá lá, Biazaro. Agora vamos pra casa. É que lá no Daniel, lá, passa esse escape, né? Tá caindo, esse trem aí vai ficar lá, lá, sem escape já. Aí, lá, subiu. O diretor fica bonito. Haha, fica. Já tá no diretor, aí sem escape fica feio. Se der a rua, uma saída e um pau. Oi, gente. É um escurizinho. Tá CEASA. E aí, Bonetti, cadê a câmera? Pô, a câmera ficou sem bateria, cara. Falar bem a verdade. Nem viram lá quanto quer pra arrumar o carrinho? Não, o Luca falou que vai vir lá e depois te avisa. Vai mandar arrumar. É? Não, eu vou arrumar, então. Ele falou que depois falta. Aí, eu tava nesse ar, você fica de gurizada, louca. Aqui tem o veinho aqui, ó. Uma vez filmei o veinho. O veinho comprou uma muriçoca pro fio dele. Comprou o fio dele ficar de maior, mas botar pra gerar. É? Comprou uma muriçoca? É? Comprou uma muriçoca pro fio dele. Meio original daí, até ele crescer. Ele vai montando ela. Ele acha que tem uns 10, 10, 12 anos embaixo. Moradão! Tem que dar uma socadona no celebador? Tem uma vazação. Vamos sair lá por cima, lá, não filmar mais. Olha o braço, hein, cara. Que se envolver lá, ó. Aproveitar que tá limpa, né? Tem que desfilar, né? Quando tá limpa. É o caralho. É a botãozinha do... Da felicidade. Olha o senhorinho do leão, do leão aí, ó. Do leão. Viu os caminhãozinhos, tensão aí ou não? Outro. É o que mais tem, né? Toca demais. Olha aí, mas, cara, ainda é acabar, cara. Das últimas, agora. É, periquito. Sai do vé, periquito. Ó, tem gão lá. Aqui é o charro. Vai, aqui é tem gão. Aqui é o botãozinho lá do freio motor. Aqui, ó, os pisca. É, moriçoca, né? Tudo tecnologia, ó. É, né, não. Lidroeléctrico. Lidroeléctrico. Dentro em todo. Dentro em completo. O importante é trabalhar, né, cara? E aí, cachorro, né? De primeira vez, hein? Fervo, né, cara? Fervo demais. É, que bagulho era, né, velho? Por isso que eu sou meio variável. Meio variável? Meio? Mas se tá, fica aí, cara. É? Isso aí é no top. Tá existindo, né? Não, é porque eu fui criado aqui, né? Daí a gente já não nascido e partiu em parto normal, olha isso. Aí a mãe deu de botar o fio do Celso. Vamos, ele foca a mão aqui, ó. É o que acontece. Aqui, ó, João, aí, ó. Do grupo, ó. Tá existindo? Tá existindo? Ó, tá existindo. O bonete não sabe se olha ou se filma. Não é, bonete? Com certeza. Não sabe o que faz. Ficou bobo. Olha aquele... É um bobo, eu acho. Um bobezão. Já era, né? Isso aí, mandou oceazão aí. Aquele abraço, gurizada, né? Quem quiser trabalhar, vai trabalhar. E vamos pra frente. Cês topo, cês topo.